Olá, hoje é 25 de novembro, você está acompanhando a partir de agora mais um radar, um quadro aqui do nosso canal Luciano Oliveiro, em que eu convido colegas jornalistas para trazerem pautas interessantes para a gente, assuntos que estão bombando, assuntos que despertam interesse ou assuntos relevantes para todos nós brasileiros. E hoje é um grande prazer que eu tenho em apresentar aqui para vocês o colunista do UOL, jornalista Jamil Chad, ele que é especialista em coberturas internacionais e hoje, apropriadamente, nesse 25 de novembro, um dia que entra para a história, né, Jamil, como o dia do falecimento de Diego Maradona. Claro que a gente vai comentar esse assunto, mas também falaremos sobre a crise sino-brasileira, China e Brasil provocada pelos Bolsonaro, pela família Bolsonaro, e eu falo isso porque já vem de algum tempo essa briga entre Brasil e China provocada pelos Bolsonaro, ultimamente pelo Eduardo Bolsonaro. Então, olha, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Luciano, é um grande prazer, obrigado aí pelo convite, certamente. Jamil, falando então sobre a notícia desse 25 de novembro, que é o falecimento do Diego Maradona, né, craque argentino, figura folclórica, eu diria até, do futebol, folclórica e icônica, sem dúvida alguma, né, notícia que repercutiu no mundo inteiro, e você que está sediado aí na Suíça, acompanhando vários representantes da comunidade europeia. Queria que contasse para a gente como é que está repercutindo essa notícia aí. Luciano, antes de mais nada, a repercussão é gigantesca, é uma repercussão do tamanho dele, basicamente, ou do que ele representou para a história do futebol. A FIFA hoje já comentou, a UEFA já determinou que amanhã nos Jogos da Champions, perdão, que hoje mesmo, nos Jogos da Champions, haverá um minuto de silêncio em todas as partidas da Liga dos Campeões, clubes de várias nacionalidades, jogadores, Gary Lineker, enfim, um número gigantesco de pessoas mostrando solidariedade e, acima de tudo, reconhecendo o que Maradona foi para o futebol. E é uma história incrível, porque é uma história de um moleque que sai de um bairro pobre, de um país periférico e se torna um ícone mundial, talvez um dos primeiros, vamos dizer assim, dessa nova fase da globalização, anos 80, anos 90, com a explosão de dinheiro no futebol, e ele, de uma certa forma, foi o precursor das vozes que colocavam o dedo na ferida da corrupção no futebol, desde lá dos anos 80, já denunciando o João Avelange, já dizendo que a FIFA era um antro de corrupção, já apontando para a imoralidade dos oligarcas da bola, ou seja, uma pessoa que não tinha qualquer tipo de constrangimento em fazer essas denúncias. Claro, a vida dele trouxe também uma história complexa, uma história de pecados, uma história complicada, até de questões existenciais, e que, claro, foram muito bem utilizadas pelos seus inimigos para tentar silenciá-lo. Essa história aconteceu já nos anos 90, João Avelange que dizia que ele era um drogado e que, portanto, não prestem atenção nele, e tudo isso, obviamente, anos depois, desmoronou, como se os ecos do que ele vinha falando, de alguma forma, tivessem, no fim, um impacto, claro, teve todas as prisões na FIFA, os cartolas, os julgamentos, etc., e toda a revelação de que, de uma certa forma, aquele rebelde jogador tinha razão. Então, você tem aí uma história muito complexa, uma história de fraquezas e de heroísmo, uma história de genialidade e uma história de defeitos, que mostra, na verdade, todas as facetas da humanidade, da extrema genialidade a uma situação de depressão, inclusive. Então, é uma história incrível, é uma história que, claro, faz parte, se confunde com a história do futebol do século XX. Então, é certamente a história do dia hoje. Sorte tivemos nós de vê-lo jogar, né, Jamil, porque muita gente aí, a garotada e muito do nosso público aqui na internet, não teve essa alegria de ver Maradona em campo, até porque era um evento, era uma expectativa para ver o que ele faria com a bola nos pés e também o que ele ia aprontar em campo, porque, vira e mexe, tinha algum chabu ali, né. Ainda sobre a repercussão internacional, claro, na Argentina, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, né, uma morte sendo extremamente lamentada, o governo argentino decretou, inclusive, luto oficial de três dias. Aqui no Brasil, tivemos a declaração do Pelé, sempre houve aquela rixa, entre aspas, né, entre aspas, entre os dois, quem é o melhor do mundo, né. E o Pelé, hoje, prontamente, generosamente, reconhecendo, como você disse, o talento e a genialidade do Maradona, e escreveu, achei muito bonito, o Pelé, que já está aí com seus 80 anos, né, que quem sabe um dia poderão jogar juntos um futebol no céu, já que, nessa vida, infelizmente, esse encontro, que teria sido incrível, nunca aconteceu. Jamil, você acredita que aqui no Brasil já tem gente politizando a questão do Maradona pelas relações que ele teve, muito forte, sim, com Fidel Castro, passou tempos em Cuba, admirava o líder cubano, né, o ditador cubano, enfim, e outros governos sul-americanos, né, essa posição política dele, de fato, contra Malvinas também, enfim, e já tem gente politizando isso aqui no Brasil, Jamil. Fora daqui, não existe esse tipo de politização, né, ninguém está lembrando se ele era amigo do Fidel ou não, né. Olha, até lembram, mas como um elemento a mais de uma história que não é essa, né, não era o fato de ele ser amigo do Fidel que definia quem era o Maradona, né, essa é a história que talvez esteja um pouco perdida aí nas sociedades que hoje vivem um racha muito profundo, não, a história é de um jogador brilhante, de um gênio, essa é a história. A outra história é da sua vida privada, que sim, muito complicada, sim, das suas opções políticas, você pode estar de acordo ou não, agora, ótimo, tá bem, agora, vamos olhar o que é que ele, e como até um torcedor argentino lia em algum lugar aí, dizia que não é o que o Maradona fez durante a vida dele, é o que o Maradona gerou na vida de tantas pessoas, né, e isso é muito forte, porque é isso, é a história do impacto que ele tem, porque que ele é santo na Argentina, o Deus, né, vamos tentar entender, para entender qual é essa dimensão. Agora, o que tem de claríssimo nesse comportamento dele, e talvez explique essa relação com o Fidel Castro, a questão das Malvinas e outras, é de que ele sempre enfrentou o poder, né, então ele tem essa questão de confrontar. Só uma anedota, eu me lembro de 1986, a Copa do Mundo no México, a FIFA decidiu que os jogos seriam disputados ao meio-dia do horário mexicano, no verão, né, então, assim, aquele calor absurdo, e ele tentou organizar, fracassou, mas ele tentou organizar com os outros jogadores de outras seleções, uma greve, né, contra a FIFA, porque aquilo ali não era condição de jogo, né, aquilo ali era um absurdo, então, olha só, não é, ah, ele é próximo do Fidel, ou ele tem o negócio do Che Guevara, ou, né, é, esses são os ícones daquelas, vamos dizer assim, elementos que enfrentaram o poder, é disso que a gente está falando, não concordo com o Fidel, não, não concordo com o Fidel, né, mas é... Não é isso que o define, né, exatamente, nem o legado dele, né, enfim. Não, não foi com o chapéuzinho do Fidel que ele marcou o gol, é isso, né, agora, essa politização, lamentável, perdão. É, agora, falando em politização, vamos dar um shift aqui no assunto, para tratar de um tema que está sendo muito discutido essa semana, depois que Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, postou um tweet, aliás, vários tweets, né, falando sobre o acordo com relação ao 5G, a gente sabe que a tecnologia 5G, no ano que vem, no primeiro trimestre, provavelmente será definido, então, o parceiro do Brasil, para trazer essa tecnologia importantíssima para o nosso país, e o Eduardo Bolsonaro, aí, nesse tweet, coloca, então, olha, o Brasil apoia o projeto dos Estados Unidos para o 5G e se afasta de tecnologia da China. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo do Donald Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. Mais detalhes no thread. E aí, no tal do thread, ele continua. Ele acusa a China de espionagem, ele dá a entender que o sistema de 5G da China possibilitaria uma espionagem por parte do governo chinês, e não só isso, né, tá aí, olha, a thread seguindo, né, ele fala que isso ocorre em repúdio a entidades classificadas como agressivas e inimigas da liberdade, a exemplo do Partido Comunista da China. E fala outras aí, outros impropérios, né, o que foi tão grave que provocou uma reação do governo chinês em nome, por meio do embaixador da China aqui no Brasil, fato que você cobriu em uma coluna, na sua coluna no UOL, e que eu gostaria que você contasse aqui pra gente. Foi uma resposta muito séria, muito direta e ameaçadora também, né, ali, pra bom entendedor, ficou claro que se a brincadeira continuar, teremos, aliás, como ele próprio diz, no fim, o embaixador, arcar com as consequências desagradáveis disso, né, Jamil? Exatamente. E não tem nenhuma meia palavra aí nessa comunicada. A diplomacia é conhecida como a arte de dizer sim ou não, sem dizer sim ou não. A diplomacia é uma forma de chegar a entendimentos. No caso da China, a diplomacia é ainda mais cuidadosa, porque eles pensam em médio e longo prazo, ninguém responde nada imediatamente. Então, pra China, Luciana, ter tomado a decisão de colocar um comunicado desse, com a violência desse comunicado no ar, é porque acabou a paciência. Então, tem uma das interpretações, conversei com muita gente hoje sobre isso, dentro do governo brasileiro, uma das interpretações é de que a China está dizendo, olha só, ou vocês param com essas provocações, ou nós poderemos, sim, tomar medidas. Quais medidas? Não necessariamente retaliações comerciais. Pode ser, por exemplo, parar de apoiar vocês em algum órgão internacional. Pode ser, numa hora de uma votação, retirar o nosso apoio ao Brasil. Então, a retaliação na diplomacia e no cenário internacional não vem só no formato de soja. Ela vem no formato de apoio ou não apoio, ou minar a possibilidade de algum tipo de influência brasileira no exterior. Por exemplo, no Conselho de Segurança, em que a China está e que precisaria de um voto chinês para o Brasil ter essa vaga tão desejada há tantos anos. Mas olha, Jamil, ele deixa clara também essa questão comercial. Por exemplo, ele salienta o embaixador. A gente não lembra, ou lembra aos Bolsonaro, que entre janeiro e outubro deste ano, a exportação brasileira alcançou quase 60 bilhões de dólares, ou seja, produtos brasileiros indo para a China, 33,5% do total exportado pelo Brasil, ou seja, um terço do que a gente exporta, e dizendo que é parceiro comercial, e primeiro, principal parceiro comercial do Brasil há 11 anos consecutivos. De novo, tá bom, entendedor. É, exato. Tem toda razão. Tem mais um ponto, que se eu fosse o chinês eu colocaria só isso, que além de ser o primeiro colocado na parceria comercial com o Brasil, representa 33%, o segundo colocado os americanos, com 9%. Então, a diferença é gigantesca. Não é que um tem 33% e o outro tem 32,5%. Não. Um tem 33%. É o cliente de um terço das exportações, e o outro é o cliente de um décimo das exportações. Bom, mas aí nós estamos... A coisa é mais grave ainda, porque a gente está mal com um e ficaremos mal com o outro. Agora, Estados Unidos, o primeiro poder. Como é que fica o Brasil, Jamil? O que o pessoal comenta aí, nesse cenário novo que está surgindo? Luciana, tem um ponto que... Ainda sobre esse comunicado chinês, que deixou muita gente preocupada dentro do Itamaraty, tanto que o Itamaraty não reagiu, o Itamaraty não respondeu, com todo mundo que é tipo... Vale lembrar, isso é um ponto fundamental, a China não só colocou esse comunicado nas redes sociais, a China usou os canais diplomáticos para fazer uma queixa formal ao Itamaraty. Então, sim, nós ficamos sabendo, porque isso chegou pelas redes sociais. Mas também tivemos algo muito claro internamente. Qual é a interpretação? Uma das interpretações que corre dentro do governo é a seguinte, que os chineses já sabem que a era Trump acabou. Eles já sabem que, ao acabar a era Trump, o Brasil ficou mais isolado. Ao estar mais isolado, os chineses estão dizendo para nós brasileiros, olha só, cuidado, porque agora vocês estão sozinhos, pessoal. Vai seguir nessa? Ou vocês não entenderam que vocês estão sozinhos? Então, é aquele... Perdão pelo linguajar, mas baixa a bola, pessoal. Baixa a bola, porque vocês não têm mais a saia do Trump para correr atrás se acontecer alguma coisa. Acabou. Acabou. Você que cobre tanto essa questão de relações diplomáticas entre os países, até que ponto o governo de um outro país que é atacado pelo governo brasileiro e sabe-se bem, obviamente, ao redor do mundo, a situação pitoresca que nós vivemos aqui, esse shift, essa mudança que nós tivemos brusca para a extrema-direita e tal, até que ponto um outro país, uma outra nação, entende que é uma circunstância focada a um problema específico e que isso não representa a nação inteira, e até que ponto eles vão ter pena da gente? Olha, tudo vai depender da influência desse grupo aí. Vou te dar um outro exemplo. Falava com o chanceler palestino faz duas ou três semanas. E ele dizia o seguinte, olha, as relações com o Brasil são excelentes. A gente tem muita confiança no parlamento brasileiro, no congresso brasileiro. Nós temos grandes amigos dentro do Itamaraty. nós temos confiança nos militares. Mas ele virou e parou assim, Luciana. Mas aquele filho do presidente pode colocar tudo isso em xeque. Então, isso é o chanceler palestino. Malik, que é um diplomata extremamente experiente. Por quê? Porque a Palestina vive uma situação de constrangimento permanente. eles não têm pólvora, para usar os termos aí nossos, eles não têm pólvora, eles sabem que eles só têm a diplomacia. É um cara muito experiente e que tem essa visão muito clara do Brasil. De que no Brasil existe. Agora, se esse grupo, e olha, se você lê esse comunicado chinês, ele também fala disso. Eduardo Bolsonaro e aliados, ou e parceiros. ele está falando do presidente. Ele não está falando da esposa do Eduardo Bolsonaro. Ele não está falando dos amigos do futebol. Não, do churrasco. Não. Ele está falando do presidente. Então, outra coisa que também foi interpretada de uma forma muito clara, se qualquer outro deputado federal brasileiro tivesse feito um tweet daquele, os chineses não teriam jamais reagido. Até porque não é a primeira vez, né? Já me ouviu que houve outra reação por parte do governo chinês e do embaixador da China aqui no Brasil, quando o mesmo Eduardo Bolsonaro acusou a China de ter criado o vírus. covid e o coronavírus, né? Exato. Naquele momento, e essa é a grande diferença com o que aconteceu essa semana, naquele momento, a China reagiu, o Itamaraty rebateu, dizendo que era inaceitável que a China falasse alguma coisa daquela em relação ao filho do presidente, a um deputado, no caso. E aí teve uma... dessa vez, nada. Um outro ponto que também é importante que a gente olhe para isso. O deputado, ele não fala sobre a China, ele fala sobre o Partido Comunista Chinês. Por quê? E esse é um ponto também fundamental. Esse é o termo que a Casa Branca, de Donald Trump, se utiliza para falar hoje da China. Eles não falam mais a China, só no Partido Comunista Chinês, por vários motivos. mas o principal deles é para começar a fazer ou tentar imaginar e fazer uma distinção. Olha, se vocês aí na China quiserem se desfazer desse governo, é disso aí que vocês têm que desfazer. Eu não sou contra a China, eu não sou contra a população chinesa, eu sou contra esse regime que está no poder. Então, o fato do Eduardo Bolsonaro ter usado as mesmas palavras, vamos lá. Não é por acaso. Eu vou te contar uma história, Luciano, muito rapidamente, em Davos, o ano passado, no Foro Econômico de Davos, eu sentei na mesa ao lado da família Bolsonaro no café da manhã. E no meio do café da manhã eles estavam tweetando, todos frenéticos, no telefone, etc. Na primeira participação em Davos, em Davos, em Davos, que se diz, aliás, você pode... Um em francês ou outro em alemão, mas a cidade... Isso, Davos. É Davos. Davos. E foi, inclusive, aquela vez em que o presidente, a primeira participação dele em Davos, em que ele foi almoçar sozinho, criticadíssimo, como é que pode que todos os líderes mundiais o presidente perde... No supermercado, no bandejão de um supermercado. Entendeu? Eu moro aqui há 20 anos, eu sei qual supermercado e eu sei que você vai lá com as crianças quando você quer comer rápido para ir embora. Entendeu? Essa situação. Bom, não só isso, naquele café da manhã o Eduardo Bolsonaro tentando tweetar algo e ele vira para o resto da mesa, entre eles Ernesto Araújo, o presidente Bolsonaro e outros diplomatas e fala assim, pessoal, bilionário, é com L ou sem L? Não, é com H ou sem H? É com H ou sem H? E aí, a resposta do presidente foi, sei lá, vê aí no corretor. Assim, eu não quero dizer nada, mas eu só falo... Mas já dizendo... Eu não sei, eu não sei se esse governo teria a capacidade de falar, olha, em vez de falar China, vamos falar Partido Comunista Chinês? O que eu quero dizer com isso? É que sim, há uma coordenação no discurso, na narrativa entre o governo Trump e o governo Bolsonaro no que se refere à China. Os termos são iguaizinhos, não é? Mais ou menos... O vírus chinês. O vírus chinês, exatamente, exatamente. Então, é muito coordenado e por isso que a China, já sabendo que o governo acabou, que o governo Trump acabou, manda um recado para o governo Bolsonaro dizendo, de uma forma muito clara, pessoal, baixe a bola, vocês estão sozinhos agora, não é mais hora de usar essa retórica violenta. Quer negociar? Quer ter outra posição? Pode ter outra posição, ninguém está obrigando ninguém a ter nada. Agora, esse posicionamento de conflito não vai levar vocês a lugar nenhum. arco e com as consequências, como ele disse, deixando claro ali. Há a questão do 5G, claro, que, obviamente, a gente se pergunta num momento como esse, será que essa escolha que será feita ano que vem, determinante para a tecnologia do Brasil, para o avanço do Brasil, avanço tecnológico e todas as consequências que isso tem, será que vai ser uma escolha de fato pela qualidade, pelo que é melhor para os brasileiros, ou será uma escolha ideológica, como eles tanto gostavam de falar na campanha. Isso nós veremos, isso é assunto para um próximo encontro nosso. Jamil Chad, obrigadíssima, que prazer, que honra te ter aqui no nosso canal. Te espero de volta, viu? Certamente, Luciano, pode chamar, estaremos aqui. muito obrigada, conversando então com o jornalista Jamil Chad, colunista do UOL, você está no radar, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, super bacana, super interessante, esse papo, e olha, vem muita história por aí, então, é bom você acompanhar. E inscreva-se no canal, se você, por um acaso, é novo por aqui. Um grande prazer, até o próximo vídeo, tchau, tchau.